Vou demonstrar aqui as funções do carrinho dublê, ele vem com três formas de controle o primeiro controle remoto pelo sensor, que aqui coloca um relógio e tem esse sensor aqui e aqui o controle remoto e sensor aqui por cima, já vou demonstrar cada uma dessas formas normalmente ele vem aqui com um parafuso, não vier também é comum, é opcional esse parafuso porque aqui já prende bem, aí se você ver que não está prendendo você pode colocar um parafuso aqui você tira o parafuso se tiver e abre a tampinha e conecta a bateria aqui ao carrinho conectado você coloca aqui o cabinho para o lado, para fechar certinho, nunca force nada, ele fecha certinho então fechado aqui, conectada a bateria, você vem e liga aqui, pode ser que às vezes ele já esteja até ligado só para falar aqui rapidamente, caso você ligue e não ligue, pode ser simplesmente bateria descarregada você coloca a bateria para carregar, ligado aqui, ele já faz um barulho inicial pode ser também, deixa eu falar uma coisa importante, que ele entre no modo demonstração que é o que? você liga e ele já começa a fazer um monte de barulho percebeu que ele fez um giro, mas só de início, logo parou até porque o giro foi por conta que eu estava com a mão aqui no sensor de cima mas pode ser que você mesmo não com a mão em cima, ele comece a ir sozinho aí está o que? no modo de demonstração eu vou demonstrar já já como que tira esse modo demonstração, se ele já ligar neste modo aí mas enfim, vamos começar aqui a demonstração vou primeiro demonstrar aqui o sensor, já percebemos que há nele, que é o sensor aqui em cima se eu fizer aqui assim, ele sobe para cima, se eu fizer aqui para baixo, ele vai para baixo que é o que? para aumentar ou baixar ele aí, dependendo de onde você está andando com o seu carrinho ele também tem a função aqui, você coloca para cá aí ele vai para lá, e se você colocar para cá deixa eu colocar a mão aqui para o meu ele vai para lá também então, são essas funções do sensor aqui de cima, você consegue controlar ele com o sensor de cima vamos passar para o controle remoto você vem e liga o controle remoto essa LED, ele não liga, não fica ligado, tá? só quando você faz o comando então, comando normal para frente para trás aqui assim, ó ó certo? aqui ele está ao contrário, no caso é assim aqui para você virar para os lados aqui para você fazer aquela mesma função que tem com o sensor ali em cima aqui, ó para ele ir para o outro lado daqui para esse lado de cá ó aqui então, ele vai para a direita e esse botão aqui vai para a esquerda e esse daqui é quando você está dirigindo ele, ó e ele ir para a direita ou esquerda também aqui ele faz aqui, ó faz a rotação para a direita aqui rotação para a esquerda aqui aquela mesma função também que tem no sensor aqui, ó você também tem aqui nesse botão você consegue mexer então de controle remoto basicamente são essas as funções e lembra que eu comentei deixa eu desligar aqui para não ficar tanto barulho comentei que muitas vezes você pode ligar o carrinho e ele já vem começar a andar automaticamente fazer barulho e tudo mais é o que? ele está no modo demonstração nesse botão aqui que você aperta para entrar no modo demonstração aí você ele já atirando esse modo você aperta para sair do modo demonstração e se você quiser colocar no modo demonstração você aperta normalmente ele liga e já vai para o lado para o outro porque você está com a mão aqui em cima do sensor lembrando que o sensor o sensor movimenta ele então se você ligar com essa mão aqui em cima ele já vai acabar mexendo em alguma coisa que você está mexendo ali em cima o modo de demonstração é para que você está ali com o seu filho alguma coisa que quer demonstrar para o seu filho todas as funções do brinquedo ou um aniversário presente você vai lá e aperta aí ele vai começar a fazer um monte de demonstração algumas músicas rodando assim quer ver uma boa demonstração eu não vou colocar ele aqui porque o espaço é pequeno ele vai acabar mexendo muito aqui mas ele vai para o lado vai para o outro um espaço grande é interessante algo legal bem atrativo para a criança e realmente demonstrar as funções do produto então vou demonstrar aqui a última forma de controle do carrinho que é com o relógio o relógio você coloca aqui no pulso do lado esquerdo que é melhor aqui tem o crepe do dedo criou de sensor então ele fica aqui essa parte do meu dedo é aqui no pulso para você ligar é aqui nesse botãozinho aqui aí ficou vermelho ligou lembrando que depois de algum algum tempo de uso do relógio pode ser que descarregue e o motivo que não ligue ou fique piscando todos é questão da bateria do relógio é só trocar a bateria ali embaixo então aqui reto ele está parado se eu coloco para baixo ele vai para frente para trás vai para trás aqui então assim e você consegue controlar ele agora para você virar para o lado esquerdo você faz assim deixa eu colocar um pouco para frente e para o lado direito você vira a mão para o lado direito bem simples aí os comandos lado então direito lado esquerdo aqui esse botão serve para você entrar no modo de demonstração que é aquele mesmo modo que no controle remoto e aqui você vai mudando o nível do sensor aqui se você quer o sensor você mexe um pouquinho ele já vai para frente mexe um pouquinho ele já vai para trás ou se algo que o sensor não fique tão apurado ali aí está no nível 1 aí cada vez que você aperta aqui ele sobe uma luz aqui nível 1 nível 2 nível 3 então basicamente são essas funções então basicamente eu vou fazer isso então basicamente eu vou fazer isso aqui eu vou fazer isso